Desculpa, eu já estou zeada. Não porque a gente vai ser oposição, porque a maioria do Congresso pela primeira vez é de direita, a maioria do Senado pela primeira vez é de direita. Hoje é 4 de janeiro, cadê vocês? De recesso. O país nesse caos. Um índio foi andando, está lá morre ou não morre, porque foi preso pela Polícia Federal. Fica lambendo a testa do cabelo do Alexandre Glandi. E vocês estão aí de recesso, porque o Congresso não abriu e o Molusco está metendo o pau, já mandou dificultar a posse de arma, já está querendo criminalizar, se a gente xingar político, vai preso, ele já está fazendo isso. Eles não estão de recesso, não. O Sábio Gaia, cadê você, filho? Eu estou bem atrás com você, que o Salmeiro é esquerdista. Eu votei nascer. Aí você fica aí fazendo lá, ganhando likezinho, falando que tem que fazer alguma coisa. É você, Wilder Moraes, cadê você? Porque nas fotos estava lá lambendo o Bolsonaro. Cadê você? Está de recesso? O país está nesse caos e vocês estão de recesso? Se eu sei que não é maioria no Congresso e no Senado, por que é que vocês não estão preparando o impeachment do Rolon? Me explica. Agora, aí eu estou recebendo um monte de coisa aqui. Vamos paralisar, vamos paralisar. Gente, se não paralisar a cadeia primária, não para o resto do país. Eu estou aqui, eu sou autônomo, eu posso ficar em casa. Lá do outro lado tem uma avenida, lá, lá, está passando sei quantos mil carros por minuto. Não adianta. Não adianta o patriota parar. Porque se a cadeia primária lá em cima, lá, o industrial, o agro e o transporte não parar, o resto não para. Eles têm que aguentar o arrocho lá, eles é as buchas de ganhão, eles têm que travar lá em cima. Se não, não adianta eu, você que é patriota, que está desesperado, querer que o Brasil pare, porque não vai parar. Se esses grandão lá em cima não parar, não para. Deixa de ser inocente. Aqui é muito grande, esse país é continental, é duzentos e tantos milhões. Então, não adianta meia dúzia de gente ficar aí. Vamos parar. Aí para só os autônomos e aposentados. Então, a cadeia primária tem que travar. Eles querem travar. Então, a direita é bagunçada. A direita parece barata tonta. A esquerda, não. A esquerda se organizou desses... Quando o exército passou o comando para a esquerda, em 80 e tal, foi para a esquerda. Porque hoje a gente vê que nunca teve direita nesse país. Então, o exército entregou o comando para a esquerda. O que ela veio fazer? Minando o judiciário, minando as faculdades, minando as escolas, minando o congresso, que era uma latrina. Aí a gente acordou agora com o Bolsonaro. E a gente veio seguindo a Constituição. Não, vamos. Ele não vai ser solto. Foi solto. Não, ele não vai ser elegível. Foi elegível. Limpou a ficha dele. Do maior bandido. Você quer ver? O maior ladrão do mundo sai o nome dele. Não, mas ele não vai concorrer. Ele concorreu. Não, mas ele não ganhou. Não, ele não sobe a rampa. Subiu. E aí? A gente fica esperando o exército. Não, tem que concluir quatro anos de governo para o exército fazer alguma coisa. Porra, velho. A direita é extremamente desorganizada. Esquece a estrelinha. Aí a Zambelli fica chorando porque perdeu as armas. A Zambelli, você é uma deputada. Você foi eleita. Vá lá. Começa a fazer uma assembleia extraordinária. Vocês não gostam de trabalhar no final do ano, três, quatro dias depois, para ganhar não sei quantos mil? Por que vocês já não estão lá? Morão, cadê você? Que o discurso foi tudo, tudo, nada é nada, mãe é mãe e vai que é vaca. Não falou nada. Cadê você? Morão. Vai lá. Você não é senador? Você já está escondido dentro da caserna. Cadê você, Gustavo Gaia? Não, a gente precisa fazer alguma coisa. É você, Gustavo Gaia. Cadê vocês? Vocês não têm peito para poder pôr o impeachment do ministro. Vocês não têm peito. Vocês ficam aí chorando, querendo ganhar like. Vai se ferrar vocês. É Carlos Zambelli chorando porque perdeu as armas. Você vai ser presa, Carlos Zambelli. O Gustavo Gaia fica aí. Ai, a gente tem que fazer alguma coisa. É você. Já reuniu com os deputados federais e os senadores de direitos. Vocês estão reunidos ou vocês estão curtindo as férias? Enquanto a esquerda está chegando, o bohain e nós aqui. Que agora o Molusco já está dificultando o acesso de armas. Já está autorizando um decreto lá que você não pode falar mal de político. O Xandão já está pondo um trem para vigiar tudo quanto é bolsonarista aí. Para poder cercar nós. Vocês vão ser presos, seus trouxas. Vocês estão esperando o quê? O Carlos e o Eduardo Bolsonaro. Mostrando as atrocidades desse novo governo. A gente já está sabendo. E daí? Você foi eleito. Vai lá. Cadê que vocês não reúnem essa merda dessa direita? Que fica aí seguindo. Vamos seguir as quatro linhas. Quatro linhas? O cacete. Comunista não serve quatro linhas, não. Vocês seguiram alguma coisa? Eles seguiram alguma coisa? Não seguiu. Não vai seguir. Eles estão cagando. Eles cagaram na Constituição. Pegou o papel. Limpou a bunda com a Constituição. Passou na cara do povo. Passou na cara do presidente. Passou na cara desse senador e desses vereadores e deputados federais que ganham eleição. E terminou de limpar na cara do exército. É isso que eles fizeram. A direita é desorganizada. Eu sei que tem um monte de patriota querendo parar o Brasil, mas não adianta se vocês não parar a cadeia primária lá em cima. Parar o agro. Parar as indústrias. Parar o transporte. É lá em cima. Se vocês não quiserem, não param. Eu estou aqui em casa e está 3 mil carros passando lá. Não precisa. Não precisa juntar aquele milhão e não. Fica em casa. Trava. Não. O Brasil é feriado. Fica dentro de casa. Ninguém sai. Aí não tem arrecadação. Não tem arrecadação. As caseras não começam a receber. Aí o molusco não tem o que pagar para os caras que ele comprou. É isso. Aí eu sei que a gente quer parar, mas se não tiver o apoio de cima da cadeia primária, não adianta. E aí esses deputados ficam aí postando nas redes sociais e falam, nossa, o Lula autorizou fez um decreto para dificultar acesso de arma. O Lula autorizou não sei o que. A Zambelli chorando porque, olha, a Polícia Federal veio aqui tomando... Você vai ser presa, Zambelli. Gustavo Gaia, a gente precisou fazer alguma coisa. É. Para de ficar sentado aí fazendo livezinho e ganhando like e vai reunir com a porra da direita, dos senadores, dos deputados federais que a gente votou. Seus frouxos. É isso que vocês têm que fazer. Não é ficar fazendo live e videozinhos horrorizados com o que o Lula está fazendo, não. A direita, a esquerda, não parou. Ela não está de recesso, não. E a direita está de recesso esperando voltar ao Congresso. Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda. Que país que derrubaram a ditadura aonde lá na cláusula da Constituição tinha lá... Como derrubaram a ditadura imposta? Vá se fuder com essa Constituição nossa. Que primeira de tudo foi feita pelo comunista. E com o comunista eles não seguem a lei nossa, não seguem a lei deles. Eu sei que o presidente teve boa intenção e tal, mas pau na beira desses comunistas. A comanda agora é o seguinte, a cadeia primária tem que travar. E esses deputados e senador, Wilder Moraes, cadê você, meu filho? Eu vou te marcar nesse vídeo aqui. Cadê você, Gustavo Gaia? Eu vou te marcar nesse vídeo, que eu votei em vocês. Vocês estão esperando o Congresso voltar de recesso? Vocês vão voltar pra cadeia a hora que abrir? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL